Sextou! E pra acabar bem a semana, eu resolvi trazer a você um teste para avaliar os seus conhecimentos na língua italiana. São algumas frases que você vai ter que completar considerando o contexto e, obviamente, colocando a palavra que se encaixa. Então vamos dar uma olhada, vamos ler juntos o teste que eu preparei. Mentre mio padre, a palavra que você vai ter que colocar, o jornal, Laura parlava ao telefone. 2. L'argomento blablabla, parlavo prima, é stato interrotto dal direttore. Darai o livro a Lucia? Sì, blablabla, darò domani. Non apena blablabla e lavoro, uscirò in vacanza. Spero que Carlo, blablabla, ragione. E, è probabile che i ragazzi nona, blablabla, alla festa. Então, é esse o teste que eu preparei. Quero que agora você pause o vídeo, faça com calma, analisando o contexto, coloque as palavras que estão faltando. Logo em seguida, nós, obviamente, fazemos a correção. Então, dá uma olhada lá e pause o vídeo. Se você já fez o exercício, vamos para a correção. Mentre mio padre leggeva o jornal, Laura parlava ao telefone. L'argomento de cui parlavo prima é stato interrotto dal direttore. Darai o livro a Lucia? Sì, glielo darò domani. Non apena finisco o avrò finito il lavoro, uscirò in vacanza. Spero che Carlo abbia ragione. E è probabile che i ragazzi non vengano alla festa. Então, aqui eu trouxe vários assuntos de um italiano um pouco mais avançado. Eu quero que você comente e me diga como é que foi o resultado. E agora eu vou comentar aquilo gramaticalmente, o que está sendo usado. No primeiro, nós estamos, obviamente, dando uma olhada e avaliando os seus conhecimentos do tempo imperfeito. No segundo, nós estamos falando de pronomes relativos. Terceiro, pronomes combinados. O quarto é o futuro anteriore e conhecimento também do presente. Pode ser ambas as formas estão corretas. O cinco é importante que você conheça o conjuntivo, né? Em italiano. E o sexto também é o conjuntivo sendo utilizado a partir de uma forma impessoal, né? De uma frase impessoal. Como é que foi? Me conta aqui nos comentários, me fala se foi difícil, se foi fácil, né? E quero saber, pra terminar a semana bem, como é que foi você no meu teste de italiano. Se você quiser saber mais, né? Quer saber falar italiano, conhecer tudo e saber resolver esses exercícios de uma forma bem mais fácil, tá aqui o meu convite pra que você adquira o meu curso intensivo, que vai do zero ao avançado. E a próxima turma vai começar agora em agosto, do dia 7 ao dia 11. Você consegue se matricular pagando um preço promocional de formação de turma, tá bom? Se você gostou desse meu teste, curta, escreva um comentário, me conta como é que você foi. Compartilha com um amigo que está estudando essa língua. Salve pra você estudar mais tarde. E fica sempre o convite, curta, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, porque assim você consegue aprender italiano gratuitamente. Va bene? Vi ringrazio pela sua atenção. Buon fine de semana, buon weekend a tutti voi. E nós nos vemos lunedì. Um abraço e arrivederci.